Salve, salve pessoal! Vamos para a nossa quarta dica de direito empresarial. Vamos falar sobre a EIRELI e a sua titularidade. Primeiramente, EIRELI, disposição no artigo 980A do Código Civil, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Não veio na própria codificação, nós tivemos uma alteração legal, certo? E o que é EIRELI? EIRELI é uma nova forma de desenvolvimento da atividade empresarial. Só recordando um pouquinho mais, quem é que pode exercer atividade empresarial? O empresário individual, a sociedade e também a própria EIRELI, beleza? Importante! Primeiro, claro, vocês devem ter conhecimento do artigo 980A e os seus parágrafos. Seis parágrafos ao todo, um deles foi vetado, não deixem de ler. E quem é que pode ser titular de EIRELI? Dica para vocês, pessoal! Artigo 980A, parágrafo 2º, traz a seguinte redação. A pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Primeiro detalhe, o código fala em pessoa natural. E essa pessoa natural, pessoal, nos termos da instrução normativa 38 de 2017 do DREI, pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Atenção! Minha dica para responder uma prova da FGV é levar em consideração que está disposto o enunciado. Se o enunciado trouxer nos termos do Código Civil, marque pessoa natural. Caso a FGV, malandramente, coloque lá nos termos do ordenamento, nós temos o quê? Pessoa física e pessoa jurídica, beleza? Outro detalhe em relação ao nosso parágrafo 2º, poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. O que isso significa? Se determinado titular de EIRELI quiser desenvolver atividade empresarial, ele não pode ter outra EIRELI. Pode ser como empresário individual e pode também ser sócio de alguma outra sociedade empresarial. Mas titular de duas EIRELI, a nossa legislação veda e proíbe. Não vamos entrar em detalhes porque parte da doutrina não concorda, falando inclusive que a lei iria, nesses termos, tolher o desenvolvimento da atividade empresarial. Mas, nos termos do nosso Código, fique atento. Para o exercício da titularidade apenas em relação a uma única EIRELI, beleza? Não deixem de ler artigo 980-A e todos os seus parágrafos. Éramos seis, na verdade, né? E ficamos com cinco parágrafos após o veto. É, vamos dizer assim, a EIRELI é um dos assuntos muito explorados nas provas da FGV. Certo? Valeu, grande abraço e uma ótima prova para vocês.